E os bancos vão ter novos horários durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina, hein? A flexibilização segue política já adotada durante jogos da Copa do Mundo masculina. Cada banco adotará política própria para os colaboradores que não trabalham em agências, como podemos ver aqui segundo reportagem do Valor Invest. Você vai assistir a Copa do Mundo de Futebol Feminina Pé de Pano? Ah, talvez eu assista! E se você precisar ir no banco, você já sabe o horário que tem que ir? Ainda não sei não! Por isso que a gente vai ver aqui esta reportagem, para poder, juntos com você que assiste esse vídeo, esclarecer sobre os horários, porque caso você queira ir no banco, saiba que vai ser horário diferente. Vamos dar um zoom aqui, pessoal, e dar uma analisada. Fala que, com a participação da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo de 2023, os bancos terão horário especial de atendimento presencial ao público nas agências. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, A abertura será uma hora mais tarde, nos dias de jogos das 8 horas de Brasília. A flexibilização segue política já adotada durante jogos da Copa do Mundo masculina. Então é assim, né? A gente sabe que quando tem Copa do Mundo de Futebol de homem, o horário de tudo é alterado. Tem lugar que vira ponto facultativo, tem banco que abre mais tarde, e daí por diante, né? E desta vez vai ser também assim durante a Copa do Mundo de Futebol Feminina. Aí fala aqui, ó. Confira abaixo o horário diferenciado de expediente bancário nos dias de jogos da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo Feminina, nos jogos com horário previsto às 8 horas. Fala aqui. Nos estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11 da manhã às 17 horas. Nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10 às 16 horas. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente mora, tem uma hora de diferença a menos em relação à Brasília, né? E também tem lugar que tem outros fuso horários no Brasil. Nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília, das 9 às 15 horas. Então também tem lugar que tem duas horas de diferença em relação ao horário de Brasília, né? Aí nas agências em Fernando de Noronha, uma hora antes do horário de Brasília, das 12 às 18 horas. Eu mesmo já estive em Noronha, e lá é tudo diferente o horário pé de pano. Lá é muito bonito, né? Sim, lá é muito bonito. Aí fala aqui, pessoal, que cada banco adotará política própria para os colaboradores que não trabalham em agências. Quando os jogos foram realizados mais cedo, sem impacto, portanto, no horário normal de funcionamento das agências bancárias. Não haverá necessidade de alteração do expediente. A decisão está de acordo com a resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências. Pergunta, é feriado em dias de jogos da seleção da Copa do Mundo Feminina? Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de alto atendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição a seu critério. Então, não é feriado, né? Vai funcionar normalmente. Só tem essa questão aí do horário. Então, se você vai no banco nessas datas de jogos de futebol feminino, é bom você, sei lá, ligar lá no banco, ou então seguir esses horários que foram propostos aqui, né? Sei lá, se você mora em estado de horário de Brasília, vai das 11 às 17, né? Se você mora nos estados com uma diferença de fuso horário, vai daí das 10 às 16. Ou então vai só na parte da tarde mesmo, pra não ter dúvida, né? Aí você resolve esse problema aí, né? Então é isso, pessoal. Inclusive, né, eu recomendo você pesquisar no dia aí, né, que você for no banco, né? Caso tem que ir de maneira presencial, sobre os horários da Copa do Mundo, Copa do Mundo Feminina aí, né? Aí você vai poder ter dicas pra acompanhar os jogos, mas também dicas pra poder ir no banco. E também, claro, né, recomendo utilizar o banco aí pelo celular mesmo, né? Internet Banking e tal, já tá na hora de se modernizar, né? Evitar ao máximo ir nas agências físicas, porque hoje em dia pelo celular, pelo computador, é tudo mais fácil e prático. Então, fica a dica aí. Compartilhe o vídeo! É isso aí, faz com o pé de pano, disse, compartilhe o vídeo pra você não chegar lá e ficar esperando à toa. Muito obrigado, e comenta aí embaixo, você costuma ir ao banco de maneira presencial, ou de maneira virtual aí pelo celular, e vai acompanhar a Copa do Mundo Feminina, ou não vai acompanhar nada e vai fazer outra coisa. Deixa a sua opinião aí embaixo. Eu, muito provavelmente, não vou assistir nada. E você, pé de pano? Ah, talvez eu assista, mas sei lá, acho que não. E também não vou no banco, não. Eu também não, pé de pano. Vamos ficar vendo YouTube aqui, vendo outras coisas, né? Muito obrigado, pessoal. Inscreva-se aí no canal, vai. Cabo! 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 Cabo!